Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre NOMAD. É, chegou o meu cartão NOMAD para poder usar aí fora do país ou em carteiras digitais. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Já pensou você ter uma conta digital internacional americana e ter um cartão físico NOMAD? Pois é, um cartão de débito que permite eu fazer compras no exterior, poder fazer saque nos caixas ATMs fora do país e ter uma conta totalmente gratuita NOMAD Digital. Aqui no canal temos vários vídeos NOMAD mostrando para vocês tudo sobre a conta digital NOMAD que não tem tarifa mensal. Ou seja, uma conta digital gratuita onde você abre a conta, você pode abrir com a sua CNH ou passaporte e ter acesso ao mundo NOMAD. Conta digital, conta corrente, conta de investimento fora do país, poder receber câmbio, enviar câmbio com uma das menores taxas de spread do país. Bem, antes de eu começar a falar da conta digital, vamos conhecer um pouquinho o cartão NOMAD. Eu recebi ele neste envelope, neste encarte aqui e aí as informações da conta digital. O cartão NOMAD, para quem é NOMAD, ative hoje mesmo e explore novos caminhos da sua vida em dólar. Acesse o aplicativo, acesse a conta cartões, cartão físico, clique em receber cartão e quero ativá-lo. Aproveite as vantagens do seu cartão físico, cartão de débito americano, para compras e saques internacionais. Saque nos Estados Unidos isento de taxa nos 55 mil ATMs da rede Allpoint. Olha que interessante, hein? Você vai poder fazer saque com este cartão da rede Allpoint sem pagar tarifa. Geralmente é cobrado entre 3, 5 e 17 dólares por saque. Aqui é totalmente gratuito. Aceito em 20 países. Acompanhe seu pagamento em um aplicativo seguro, transparente e totalmente em português. Mais interessante ainda. Aí atrás do encarte vem essas fotos, essa figura do cartão NOMAD Global, né? E o envelopinho com o cartão, beleza? Apresentei para vocês. Agora eu vou deixar aqui o cartãozinho colado, adesivado aqui. Vamos conhecer então a Conta Global NOMAD. Veja! E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Você vai baixar o aplicativo através do meu link de indicação do canal para vocês. Este aqui é o link. E você então vai ter acesso à sua conta digital NOMAD. Após a aprovação da equipe NOMAD da conta digital, então você terá acesso ao seu app. A conta corrente, a conta de investimentos NOMAD. Na página principal, você vai ter acesso a extrato, transferências e cartões. Logo abaixo, você tem as transações. Em seguida, conta, investimento, adicione dinheiro e perfil. Então, em transferência, você pode clicar fazendo transferências para outras contas NOMAD. Ou para outro banco americano. Então, caso você queira fazer uma transferência para outras contas NOMAD, o limite é de 5 mil, limite diário de 5 mil dólares. Envio é instantâneo, não é cobrado nenhuma tarifa. Então, eu clico em enviar. Você escolhe aqui o número da conta para quem você gostaria de enviar o dinheiro. Então, coloque o número da conta que automaticamente ele puxa o nome, você confere e faz a transferência. Então, para outros bancos, ele vai perguntar se é para você mesmo ou para outra pessoa. Se for para você mesmo, então você vai colocar para você mesmo. Vai colocar o wire number, que é o número, né? E vai continuar ao favorito. Tá certo? Então, é bem simples também. E em cartões, eu tenho aí a possibilidade de ver o cartão físico virtual, dando maior segurança para você fazer suas compras fora do país. E também o cartão físico para você fazer compras e fazer saques em ATMs, conforme já expliquei para vocês. O cartão virtual você pode cadastrar na carteira digital, por exemplo, Samsung Pay, e pagar por aproximação nas lojas, caso você queira também. Adicione dinheiro. Você tem a opção aí de adicionar dinheiro na sua conta nômade nos Estados Unidos e transferir dinheiro da sua conta nômade para a sua conta no Brasil. Então, vamos supor que eu gostaria de fazer um câmbio para os Estados Unidos na minha conta. Eu vou adicionar dinheiro, né? Vou colocar aqui, por exemplo, R$1.000,00 e automaticamente vai aparecer para mim o valor do câmbio do dia. Então, por exemplo, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu tenho aí um minuto para poder fazer a cotação. Então, está custando R$172,73, que representa R$1.000,00. Câmbio comercial R$5.6142,00, uma das menores taxas do mercado, por ser o comercial e não o turismo, e o F$1.10,00, taxa de serviços 2%, e o valor efetivo total seria de R$5,7894,00, neste momento, fazendo a compra com a nômade. E caso você queira ver os limites disponíveis na sua conta nômade, você tem a possibilidade de verificar quanto você pode ainda transferir por ano junto à conta. No meu caso, ainda eu poderia transferir R$99.430,68, você ainda pode enviar para os Estados Unidos por ano R$100.000,00, né? E eu usei R$569,32 dos R$100.000,00 que eu teria direito de enviar para os Estados Unidos através da minha conta nômade. E caso eu queira aumentar os meus limites, eu clico neste botãozinho amarelo, que vocês estão vendo, é preciso que você mande algumas informações pessoais para dar início ao seu processo de aumento de limite. Precisamos de algumas informações extras. Não se preocupe, seus dados estão seguros com a nômade. Aí caso eu queira aumentar o meu limite, então eu clicaria e seguiria passo a passo o que a nômade vai me pedir. Mas se eu quisesse, então, transferir para o Brasil, então, por exemplo, vamos supor que eu queria transferir para o Brasil R$1.000,00, né? R$1.000,00. Então, o valor que eu devolveria para a minha conta seria este que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. E o F de 0,28, taxa de serviço de 2%, o valor efetivo total seria de 5,4738, tá certo? O valor da tarifa de transferência internacional é de 10 dólares, mas por tempo limitado, essa taxa não será cobrada. Isso na data que eu estou gravando o vídeo hoje, tá certo? Então, no dia 28 de novembro, temos esta informação, tá ok? Investimentos, eu teria, então, como me cadastrar ao meu perfil de investidor e, então, trabalhar aqui junto aos investimentos que tem junto à conta nômade americana. Então, você que é um perfil arrojado, um perfil explorador, um perfil mais agressivo, conhece bem de investimentos nos Estados Unidos, a nômade tem para você os investimentos que você está procurando, tá certo? Caso você queira ver direitinho como que faz passo a passo uma transferência para os Estados Unidos, dá uma olhadinha nesse vídeo, veja. Ao logar na sua conta, já aberta no app da Nômade, você verá a opção Adicione Dinheiro na parte de baixo da tela. Basta clicar nesse botão e, em seguida, escolher a remessa de câmbio do Brasil para os Estados Unidos. Após isso, você conseguirá ver a cotação do dólar naquele momento. Queria lembrar alguns pontos importantes. Ponto 1. A remessa de câmbio é feita em parceria com o Banco Ouro Invest. Por isso, quando você contrata um câmbio no app da Nômade, você precisará enviar uma transferência para o Banco Ouro Invest. Um outro ponto é que o valor mínimo dessa remessa é de 100 dólares. Temos uma das melhores taxas do mercado. Utilizamos a cotação do dólar comercial, além de considerarmos o IOF de 1,1% e o spread de apenas 2% para essa transação. Nessa próxima tela, onde tem os números em amarelo, você inclui o valor em reais que deseja contratar na operação e, logo abaixo, você consegue ver a quantia em dólares equivalente. Se você deseja depositar um valor exato em dólares, também existe essa opção. Basta clicar aqui nas setas ao lado e os campos serão invertidos. Logo abaixo, é possível ver a cotação do dólar comercial, que é atualizada em tempo real, de minuto a minuto. Em seguida, temos a soma dos custos de OF e spread. E, por fim, você visualiza o VET, que seria o valor efetivo de cada dólar dessa transação, considerando todos os custos envolvidos. Estando tudo ok, basta clicar em Confirmar Cotação. Agora, temos as orientações para o envio da TED. É importante lembrar que a TED precisa ser enviada de uma outra conta brasileira de sua mesma titularidade. Não pode ser conta conjunta, conta CNPJ ou de algum outro familiar seu. No envio da transferência, considere o valor exato contratado em reais pelo app e observe o horário de limite para o envio. Quando essa TED foi identificada pelo nosso banco parceiro, o valor em dólares será disponibilizado em sua conta americana em até um dia útil. Para finalizar, basta você confirmar a cotação. Lembrando que você também receberá todas essas informações no e-mail cadastrado conosco. Nessa última tela, você consegue visualizar os dados para onde deve encaminhar a TED. A contratação do câmbio só será finalizado quando você encaminhar os valores para essa conta. Caso deseja acompanhar o status da sua remessa, basta clicar em Acompanhar Câmbio, que fica logo aqui abaixo. E para você solicitar o cartão NOMAD, basta você fazer uma remessa para a sua conta NOMAD, no mínimo de 100 dólares, para ativar a solicitação do cartão para você. O cartão chega em até 45 dias úteis na sua casa, tá certo? Podendo chegar bem antes, mas um prazo assim para não ter problema com o pedido do cartão NOMAD. Tá ok? Gostaram? Esta é a conta digital NOMAD para vocês aqui no Brasil, ter uma conta internacional americana. Este é o link para solicitar sua conta digital NOMAD. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vamos para os abraços, então? Terezinha Walter, um grande abraço. Sonete Santos, um grande abraço. Reginaldo Reginaldo, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.